a 5 covas por metro e aí você deixando duas plantas em cada cova vai dar de 8 a 10 plantas por metro esse é a base só mudando isso aí você vai aumentar em torno de 50% da sua produção da área só mudando o espaçamento entendeu? se tivesse uma fileira a mais aqui você vai aumentar 50% da produção da área e nessa aqui fora aumentava muita coisa aí você acha que aumenta aumenta muita despesa se você botar uma fileira aqui no meio o que você vai aumentar? só a produtividade a produtividade só ia aumentar a quantidade de sementes mas a quantidade não era e outra coisa se você plantasse se essa área irrigada tivesse com esses espaçamentos essa fileira do meio aqui tinha um ganado quando você planta junto além dela produzir mais o que ela vai facilitar? a mão de obra a mão de obra principalmente da capena porque ele acaba fechando e segura o mato lá não sai tá certo? então essa é uma tecnologia que praticamente não tem custo para o agricultor só você mudar o espaçamento do plantio aí não vai alterar o custo pode ter até um impacto positivo pode reduzir esse custo que é reduzindo a capena que é uma das exigências maiores né? do feijão se você... o feijão ele... até os 30 dias se você não manter... aqui nós vamos aproveitar aqui e falar com a secretária de agricultura de agricultura e peça secretária Luciana hoje é que o... a gente está aqui na... essa parte aqui foi a parte plantada pela Embrapa né? sim que é a unidade de referência plantada pela Embrapa e pela Secretaria Municipal de Agricultura com a variedade BRS Tumucumac que é a mais utilizada aqui na nossa região essa varia... esse demonstrativo que nós fizemos aqui para fazer um comparativo com a área do produtor e assim demonstrar que as técnicas estudadas ao longo dos anos são as ideais para que a gente tenha um aumento da nossa produtividade é... hoje a gente pode dizer que a agricultura principalmente nessa área do feijão sendo plantada dessa forma com essa orientação ou seja... o Caxias tende a... a ganhar e o produtor também a própria comunidade de um modo geral porque... a gente não tinha esse profissionalismo dentro da agricultura antes né? com certeza porque a gente difundindo a ideia e o conhecimento voltado para a agricultura consequentemente a gente consegue elevar a renda da nossa zona rural uma vez que... se eles plantavam só para sua alimentação hoje eles já plantam e o excedente é vendido no mercado uma vez que Caxias absorve e consegue absorver toda a produção de feijão calpí hoje o feijão... o mais consumido ele é feijão verde né? ou é mais feijão seco? a nossa região hoje é o feijão verde é... o feijão seco ele é também bem consumido só que o feijão verde no sentido da venda para o agricultor ele consegue ganhar muito mais ah... entendi então isso aí já... é uma renda a mais para eles né? com certeza aqui por exemplo vai ser produtividade de mar de 20 sacas para a nossa região de Caxias você conseguir 20 sacas por hectare no total aqui a gente estima que tenha 1.600 kg de feijão por hectare olha aí... é... essa produtividade é uma produtividade excelente aqui para a nossa região muito bem... e aqui só tem uma diferença do agricultor no sentido do manejo o manejo aqui é diferente são pequenas modificações que causam impacto muito bem... muito obrigado secretária Luciana Soares secretária de agricultura está aí... dia de campo aqui na comunidade Boca da Mata está aí...